Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o pad do Digimon! Que merda! Se você gosta dos meus vídeos, tem que deixar o like, se inscreva no canal e bora lá galera! Eu tô aqui ó, e como vocês podem ver eu tô... O que que é isso aqui? Ah não galera! Eu tô vendo isso não galera, olha ali! Tá, eu tô vendo coisa, ok, vai! Vamo lá Digimon, vamos escrever tudo Digimon, vai! Vai tudo! Nossa, vamo no carro cara! Vai Digimon, vai Digimon lá, ele pegou a arma que não corria galera! Que bonitinho cara! Que lindo cara! Eu não sei mais dos exemplos que eu posso ganhar alguma coisa, tá? Vamo lá Digimon, vai! Nossa! Que cara do calcanho em cima dele! Loco! Ah não galera, olha lá! Olha lá! Mano, dando spoiler do próximo vídeo, sai daqui! Não! Ah não galera, sai daqui mano! Tô dando spoiler do próximo vídeo galera! Sai daqui! É galera, o Doc Hudson apareceu aqui o... Olha lá, de novo cara! Tá aparecendo um monte de Doc Hudson! O que que era a polícia mano? Sumiu! Eita, os carros todos passando rapidão ali! É! Realmente! Oh! Pera aí! Tô parado aí! É uma polícia ali! Finalmente! Depois de 5 anos velho! Vai caramba do bicho mano! É! Estrada! Estrada! É! É! Mano, Jackson Storm aí, velho. Uou, Agumon destruiu o outro Jackson, só que foi uma coisa ali. Ai não, que que é isso aqui? Tá pegando fogo, velho. Vai, Agumon. Valou, Agumon. Uou, ó, explodiu o carro. Isso é uma barbaridade. Vai, Agumon. Ah, lutou, mano. Vai dar um lutão lá. Ui, ui, ui. Paraca, galera. Destruíram o carro da gente. Viu lá. Agumon tá bravo. Venha, Agumon. Venha, Agumon. Não. Ó, tá. O turbo tá online, galera. Alô. Ah, sai daqui, Doc Hudson. Caramba, galera. Tá com spoiler aqui, ó. Mas é assim. Oi, isso aqui, cara. Sai daqui, mano. Vem, galera. Vem, galera. Vem, galera. Vem, galera não, né? Vem polícia lá. Vocês estão vindo ali? É claro. Tá vindo, eu tô vindo, galera. Acho que tá vindo. Ai, ai, isso aqui. Não cai fora, não cai fora, não cai fora, não cai fora. Uhul, moça. Caraca. Caraca. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido. Vai, galera. Moça, Magumon. Olha lá. Olha lá. O policial pegou o carro de outra pessoa. Roubou aí, ó. Ladrão. Vamos fazer uma prendeira aqui, galera. Vem, vem, vem. Magumon. Vem, Magumon. Vem, Magumon. Vem, Magumon. Vem, Magumon. Vem, Magumon. Filha da manha. Olha lá, ele ali, olha lá, olha lá. Tá tudo bugadão ali, olha lá. Tá voltando ali. Tomei, Magumon. Errou. Oh, God. Salta. Olha lá. E aí, ó. E aí, ó. Toma aí, toma aí, toma aí. Toma. Toma. Vem, Magumon. Sai fora aqui. Olha lá, os policialam aqui, ó. Juntinho aqui, mano. Hum, boiola. Pera, 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 pera. Volta. Cadê a polícia? Polícia vira? Ah, desce a finalha. Desce a finalha. Vai, 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 vai. Boi, mora com o morro. Moro com o morro. Cara, cara. Rolou. Rolou com o morro. Cadê a morro com o morro ali? Caiu. Morreu. Nossa, que bosta. Galera, é... Dê um bugzinho aqui, tá bom? Eu vou... Eu... Agora eu vou... Vamos começar o caos novamente, galera. Vamos lá. Dê um bugzinho aqui. Eu dou um corte. Vamos começar o caos tudo de novo, né? Né, amor? Né, amor? Não. Vê? Eu tô louco. Ó, não tá bravo, hein? Não, não tá bravo, não tá bravo. Que isso, mano? Isso é uma barbaridade. Ó lá. Ele está estacionado ali. Sai, mano. Doxelhut está estacionado ali, galera. Uhul. Ó lá. Corre. O carro é azul aqui, mano. Será que ele saiu, não? Eu vi aqui. Eu tô milhão, mano. Acho que o polícia não tá vindo, não, hein? Olha, só vem doxelhut, galera. É. Realmente. O polícia parou de seguir a gente. Ai, não, 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 não. Não, não aceito isso. Não aceito isso, cara. Não aceito. Não aceito. Vai. Pode destruir tudo. Olha lá. Ah, ó. O que eu falo, ó. O que eu falo, ó. O que eu falo, ó. O polícia. Nossa, caraca. Vocês viram esse carro aí, mano? O lobo, vem cá, algum. Ué, tem um dado naquele pulão? Vai. Vai, o pulão. Nossa, tropeu no guarda ali. Que burro, cara. Que burro. Vem, algum, algum. Vem, onde caiu ali. Nossa, o que é isso? O que é isso, algum? Que não é só morro, mano. Nossa, até ele subir, galera. Eu já adoro. Já. Os policiais já foram embora, já. Vai, galera. O policiais, não. Não. Falou com morro. Uau. Nossa, agora já era o fogo. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Toma, ego. E ego, boa, não. Toma aí. Vai lá. Agora o policiais não ganhou. O pato, só aí. E ego, boa. Caraca, que isso, mano? Ó, para aí, para aí, mano. Para aí. Não, não. Parou. Vai lá, 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 lá. Calma, o que? Calma loucão, velho. Mentira. Não, da hora que... Os carros estão me chamando de milhão. Calma aqui, Felipe. Estróis aqui, mano. Estróis aqui. Calma da missão. Estudo tudo, mano. Cadê os carros, velho? Eu quero um carro aqui, mano. Eu não quero tomar o Jackson Storm. Por quê? Tá meio burado, galera. Eu não sei o que tá acontecendo, velho, não. Então, é isso que eu pego ele. Dá uma traçada. Ó, sim. Eu vou me admirar, hein? Eu não treino a mais, galera. Ó, a coluna me ajudando ali, mano. Caramba, hein? Ó. Tem um carro aqui, galera. Eu não vejo, mano. Eu destruí todos os carros. Ó, tá meio mal ali, ó. Mas é a polícia, né? É claro. Para aí, para aí, para aí. Eu não vejo mais carro, galera. Falou, acabou os carros. Mas eu desviu tudo também, né? Opa, tem um carro aqui. Vem cá, irmão. Vem cá, irmão. Eu vi que tem um doxorhunt. Eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma... Ah, pega essa peça aí, viu? Legal, já, já, né? Eu não tenho mais o que falar, cara. Eu não tenho mais o que falar. Hum, não tenho mais. Mano. Lixo, velho. Nossa, que bosta. Quê? 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 Quê, galera? Quê? Hum, mano. Eu destruí o carro. Ô, gomô. Você tá entendendo, gomô? Sério, gomô? Você tá me entendendo? Olá? Mano, ele tá aí. Calma aí, gomô. Vai lá. Não tô mais nada, velho. Mano, tá, gomô, mano. Algo, mãe, mo... Olá, 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 olá. Olá, olá. Caraca. Fiz lá. Tirem todas essas polícias. E, galera. Moça, o que é isso? Não sei. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa eu lá que eu vou fazer mais vídeos com o Facecam, ok? Amo com vocês. E... Sério, cara. É só loucura esse GTA. Sério, galera. É só loucura. Não. Ó, tá aí os pads, ó. Muito da hora, cara. Puta aí. Moça. Não, não. Não agradecer. Puta aí. E o Jimon. Jimon, saca. Toma aí, Jimon. Toma aí, Jimon. Vai. Toma aí, Jimon. Toma aí, Jimon. Obrigada. Muito bem. Tchau. 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 Tchau.